E os melhores preços, link na descrição. Que era tirar as armas novas no Supply Drop. Como eu falei no Supply Drop Openings anteriores, eu gravei só dois. Se eu tirasse uma arma nova, eu ia fazer um RTDM, que seria Road to Dark Matter. Porque, como eu já tenho Dark Matter, assim que eu pegar Gold na arma, eu já pego Diamond e já pego Dark Matter em seguida. Então seria um RTDM. E eu queria tirar uma arma, mesmo que fosse a faquinha, eu ia fazer com a espada, com qualquer coisa, qualquer arma que eu tirava. E quando lançou as novas armas, né, a HG-40, a Adaga lá, essas coisas, eles aumentaram o Drop Rate. O que seria isso? Tem mais chance de cair as armas antigas. E, felizmente, fui feliz aí em tirar a Marshall 16. Não era a que eu mais queria, né, eu queria muito a HG-40, cara. Muito mesmo, ela é uma arma bem estilosa. Não parece ser, assim, roupê, roubada, mas ela é uma arma muito estilosa. Mas tiramos aí uma arma bem interessante, bem diferente. Então vai ser bem bacana trazer aí pra vocês. Vocês podem ver que ela tá level 2, mas eu não usei ela ainda. Esse level 2 é porque eu peguei uma vez ela do chão e matei, e tava num Double Weapon XP quando eu fiz isso. Então, tipo, uma kill eu já peguei level 2, mas não vai influenciar nada porque vem um Red Dot, eu não vou tá usando um Red Dot. Mas vocês podem ver aqui no challenge que não tenho nada de Red Shot. Isso mesmo, cara. Red Shots. Não é One Shot Kill, são Red Shots. Então, velho, já vamos começar com as desculpas aqui da série. Primeiramente, faz muito tempo que eu não jogo COD. Vocês podem tá vendo os vídeos aí, mas são vídeos que eu estoquei, que eu gravei tudo num dia. Faz umas duas semanas que eu não relo no COD. Então, já minha desculpinha admira. Segunda coisa, Red Shot, velho, é muito difícil numa arma que tem um tiro. Você só pode atirar uma vez e tem que dar Red Shot, cara. É muito difícil isso, ainda mais sem nenhum Attachment. Terceira coisa, se eu der Rage, se eu chorar, velho, relevo. Porque, cara, é normal você dar Rage enquanto você tá fazendo esses challenges chatos aqui. Se fosse One Shot, filho, eu estaria muito feliz, porque essa arma dá bastante One Shot. Que eu testei ela numa Custom, né, pra eu já pegar a manha da arma. Mas, não, é Red Shot. Então, bora lá, cara, vamos botar nossas dicas em dias. Já botando a primeira minha dica... Ah, se você não viu nenhuma dica, mano, vê aí no canal, tem uma playlist. Eu vou tá deixando na descrição também. E as pessoas não tem muito costume de ver as playlists do canal, cara. Mas lá tem muitos vídeos juntos. Porque, por exemplo, muitas pessoas me perguntam, Bruno, como é que você fez pra pegar tanto Red Shot? Tem o vídeo lá, como você fez pra pegar Dark Matter nas Light Machines. Tem o vídeo lá, como você pegou Gravity Spikes, as kills com Gravity Spikes. Tem também o vídeo lá. Tem guia pra Hero, guia Iniciante, guia Dark Matter. Tem um guia de classes que eu posso tá voltando aí. Se vocês quiserem, eu posso voltar a fazer mais dicas de classes. Dar mais dicas pra vocês. Só deixar nos comentários. E, cara, nessa playlist eu mostrei lá. Pra pegar Red Shot, Hit Wave é muito bom. E vamos mudar aqui a arma dele. Vou colocar uma outra arminha mais pica. Não quero M8 ali de frente, não. Vou colocar uma SVG aqui, ó. Pronto. Tô poderoso. Vamos ver os Taunts aqui. Só tenho esse. Much Love. Choke, não, não. Vamos deixar esse aqui. Vamos deixar esse aqui mesmo. Então, bora lá. Gravar isso daqui. A classe que eu já fiz pra vocês. Vou tá usando After Burner e Fantasma. Ghost e Combustão. Porque... Pós-combustão, né? Porque eu quero me movimentar muito pelo mapa. Então, eu vou precisar muito do meu Trust. O Fantasma é pra poder funkear as rotas e tudo mais. Então, eu tenho que andar ali stealth, sorrateiro. Fast Hands, Hard Ward. Com mãos ligeiras e equipamento pesado, eu sempre uso, então. Não tem nem por que eu me justificar. Nós temos Gang Hole. Que ele é muito bom. Porque como ela é meio que uma Shotgun. Eu posso tá correndo e atirando ao mesmo tempo. Ou dando um Slide lá. E o Dead Silence só pra manter aquele stealth. Então, é isso aí. Essa é a classe. E eu vou procurar uma partida. E quando achar, eu volto. E voltamos aqui. Achei uma sala. Deixa eu só abaixar o volume. Que vai estourar meu ouvido. Vamos colocar nossa classe aqui. E pessoal, eu quero que vocês deixem aí nos comentários quantos... Se querem só uma ou duas gameplays por vídeo. Nossa, é muito longe também. Eu queria o quê? Eu vou colocar só uma gameplay nesse vídeo aqui. Porque ele é um vídeo piloto. Eu ainda não sei se eu vou continuar a série. Depende do feedback e tudo mais. Então, deixa aí se vocês querem a série. E se vocês querem... Nossa, mirando vai ser ruim. Se vocês quiserem. Como vocês querem. Se querem um ou dois episódios por vídeo. No máximo dois. Porque três aí não vai dar. Vai ficar muito pesado pra eu renderizar. E aí vai ferrar muito. Eu já tô aqui 0-3. Porque essa arminha é muito estranha, velho. Até eu pegar o costume dela... Ai, caraca. Até eu pegar o costume dela vai ser foda. Ainda mais que pelo jeito tem tryhardzinho lá do outro lado. Os caras tão colados no HP. E tão camperando aqui. Volta aqui. Ah, mano. Todo mundo mata quando eu tô funkeando maluco ali. Tem um cara de crossbow, pelo que eu percebi. Foda aqui. Hard point. O spawn não é fixo. Não dá pra eu ficar flankeando tão fácil. Opa, já foi um headshot. Ai, 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 ai. É, não foi headshot, mas pelo menos matei um cacaroto ali. Não, 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 não. Valeu pelo free headshot aqui, meu parceiro. Já pegamos no wave. A tática vai ser isso aqui, velho. Eu vou ter que dar o hipfire only. Porque mirar vai ser muito difícil acertar a cabeça do cara. Mais um headshot, pelo jeito vai ser de boa, hein. Ah, peguei o guardia pelo menos. Coloquei aqui o streaks baixo, velho. Pra... Porque, tá ligado, né. Vai ser difícil ficar... Muito tempo vivo. Vamos botar um guardia aqui. O guardia era pra dar headshot. Mas o maluco deu o jump ali e não foi headshot, né. Bora lá. Tamo com o hit wave. Meu guardia matou um cara. Tocou o hit wave aqui. Temos... Cadê o cara? Nossa, você quer... Meu Jesus Cristo. Cadê o cara, velho? Ah, hit marker. Meu Deus, quase ainda são bem, não, cara. Alguém mata o cara ali, velho? Meu Jesus, o time... Mano, teammate ruim, cara. Tem mais um ainda. Mano, nossa... Que teammate ruim, cara. O cara tá na frente do negócio e não... Ó, ah. Eu ia usar o hit wave nele. Dá pra usar aqui, ó. Cadê? Ah, não foi headshot. É, porque o hipfire tem esse risco de não... Pegar na cabeça. Nossa, mirando vai ser... Vai ser difícil mirando. Provavelmente alguns vão falar assim... Mira, Bruno, é mais fácil. Mas, tipo... Pra mim não é. Eu prefiro usar meu hipfire. Como eu dei nas dicas, inclusive, né, velho? Das subs e tudo mais. Eu acho mais fácil dar headshot no hipfire. Porque você não precisa ter uma precisão 100%, tá ligado? Você taca aqui, ó. Ai, ai, ai. E trombar com 100 inimigos não dá. O problema dela é que, tipo... Ou você mata com o teu tiro... Ou... Fudeu. Porque até você carregar a arma... Você já morreu sete vezes seguidas em meio. Meu Jesus, velho. Sai desse hardpoint aí. Vamos pegar esse guardião aqui. Botar aqui. Ô, louco. Como é que isso não foi headshot, velho? Ah, meu guardião foi destruído. Ele já tava acabando também. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Nosso time é muito bad também, velho. Eu uso headshot, cara. Não posso ficar matando assim... Ah, errei o mira. Vai ser mais fácil quando eu pegar o laser. Que aí o hipfire fica muito mais fácil. Esse jogo a gente vai perder. Ah, não. Ô, louco, cara! Meu Deus, cara. Mano, olha esse spawnzinho, né, velho? No que tá é nojentinho, o spawn. Mata ele, time, gente. Boa. Jesus! Eu acho que também a Kimbo vai ser muito boa. Vou ter duas armas, pelo menos. Cara, porque é foda, olha isso. Tipo, eu atiro... Na real, eu acho que o melhor setup nela vai ser laser e fast mags. Reload dela é muito demorado, cara. Podia ter pelo menos duas balas nisso, né, velho? Porque ela é uma secundária também, né? Não sei nem o que eu tô falando. Parei de dar headshot agora. Tinha pego um streakzinho de headshot. Dois, tá ligado? Aê, mais um. É bem de boa pegar headshot com ela, mas... Eu tô me movimentando bem mal pelo mapa. Vamos pegar o hitwave agora. Hitwave vai dar um headshot pra nós, hein. Não, não pula, Kakaroto. Não pula, Kakaroto. Tem um cara aqui com a dele. Não, não rouba o miojo, não, velho. Tem um cara aqui em cima. Não, 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 não. Você já roubou uma, não rouba duas, não. Não, meu Deus, eu erro. Eu tiro. Toma, parceria. Toma, parceria. Vamos cá, vamos cá, vamos cá, vamos cá. Os caras tão distraídos com hardpoint. Volta aqui. Vai ter que ser aqui mesmo, na bala. Cadê os... Cadê, 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 velho? Você tá embaixo? O que é? Boa, mais um. Pegamos aí, ó. Medalha de cinco headshots já. Vamos soltar esse UAVzão aqui. Pra dar aquele grau. Eu queria ganhar essa partida, mas se eu ficar no dentro do hardpoint, eu só vou morrer, porque eu tô com uma arma de close range. Ó o samba no maluco, ó o samba no maluco. Não deixa o samba parar. Não deixa o samba parar. Não deixa o samba parar. Ah, ele deve estar carregando agora. Ah. O time pegou a kill. O time também, nem pra dar um grau aí, velho. Tem um 74-20, mas eu acho que eles estão indo mal. Eu não tô indo muito bem, tá ligado? Mas tô tentando aqui. Nossa. Aí o Gang Ho ajuda nisso. Dá pra você dar o slide. Eita, que tiro mentiroso. Eu matei esse cara muito mentira, velho. Ó o free headshot. Ô, louco. Na cara do garoto ali, velho. Isso, time. Bora ficar aqui no hardpoint. Mas eu não consigo. Opa, opa. Hum, não deu, hein. Não deu, maluco. Gastou o pente inteiro vezes três ali, né, hein. Vamos lá, vamos lá. Ah. Que susto, velho. Ah, o crossbow. O cara matou de crossbow. Mano, o teammate de arma normal errou todos os tiros no Kakaroto, velho. Como assim, velho? Vamos lá, vamos dar a volta. A gente tem que flanquear os malucos. Vamos lá, deu uma bugada aqui, mas... Tá de boa, o fone deu uma bugada, mas não liga, não. Ah, dei o hitwave na hora errada. Ô, dá pra virar isso aqui, hein. Ó, o cara tá aqui em cima, esse pain. Ou não, morreu. Vou dar um slide aqui, bustadinho. Ah, velho. Aí, 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 eu tô... Tem cara de... Toma, meu parceiro. Cara, o Double Weapon XP é muito roubado, né, velho? Mais um. Double Weapon XP tá... Tua arma upa muito rápido. Já tô level cinco, né, velho? Ai, meu Deus. Isso que eu não fiz muito aqui, ó. Preciso parar de me tacar no meio do mapa, velho. Positivo, pelo menos, velho. É um avanço aí. Que isso? Ó, o cara aqui em cima. Ah, hitmarker foi, errou. Ali, entrou no hardpoint, boa. Volta aqui, volta aqui, parceiro. Ah, louco, hitmarker, essa distância. Que isso, gente. Acho que eu vou botar uma stun depois também, vai me ajudar a pegar o headshot. No hardpoint. Ai, 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 ai. Morre, parceiro. Eu também vou ter que botar um scavenger, hein. Ai, caraca. Cadê, 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 cadê? Meu Deus, meu fone tá bugando todo aqui, velho Voltamos aqui de novo Eu tô olhando mais pro PC do que pro jogo Porque meu fone tá dando umas bugadas E tá parando de captar, mas Tá de boa Bagulho aqui É, eu não improviso mesmo Ai, meu Deus Meu Deus, meu Deus Vamos acelerar isso aqui, vai Ah, eu matei Eu matei dois O que que eu Eu atirei enquanto eu pertei o Specialist, entendi Eu não tô entendendo mais nada, você viu Cadê os caras? Ué, não era o principal deles Peraí, peraí, peraí Tem um cara encampirando ali, velho Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Não, não Valeu pelo Headshot, meu amigo Eu tava tentando procurar ele, velho Tava deitado, camuflado ali Vamo lá, vamo lá, vamo lá Vem cá Ah, cara, essa arma não mata se não for de perto, velho Se não for de perto Cagou, cagou tudo, tá ligado? Não tem, não tem como Nossa, eu vou me matar muito, velho Meu Jesus Cristo Nossa, tem negro, tem gente em tudo quanto é lugar ali, velho Nossa, eu nasci atrás do cara Vem, 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 vem Não, ultimate Ah, cara Tava flanqueando o maluco E o ultimate atira, cara Toma Mais dois, é Opa, já tamo com 11 Headshots Boa pra primeira partida Ainda se adaptando aí a classe É, tinha um cara ali Eu ignorei mesmo ele Eu tinha visto Eu tinha visto, mas eu ignorei Porque não ia ter como eu matar ele Vem cá, vem cá, vem cá Nossa Ô, louco Toma Não vai morrer na arma Morre um soco aqui, velho Vamos tentar dar um Ah, aí ferra Caraca, cara Essa arma é só de perto mesmo Ela é uma secundária Eu tô chorando demais, né, velho Cadê? Tem um... Temos hitwave? Temos hitwave Ah Eu sem querer dei um jumpzinho ali, velho E aí a minha mira foi pra baixo Mano, laser vai ficar muito fácil Dar headshot nisso aqui Ah, não Hitmarker não, meu cacaroto Ô, dá pra ganhar isso, time Vamos lá Cara, eu sou o primeiro do time Sendo que eu tô, tipo Morrendo pra caramba, velho Vamos lá, vamos lá, vamos lá Ah, provavelmente vai ter bastante Nuktale Combine, velho Porque essa arma é pra close E se eu ficar procurando, tipo Mapas distintos Vai ferrar muito Então provavelmente a maioria dos episódios vão ser Nuktale Combine Não tem por que reclamar também Porque eu vou ter outros vídeos E não vai ser só o RTDM aqui Então a gente vai variar em mapa no canal Só nessa série mesmo Que vão ser os mesmos mapas Nossa, errei o tiro Meu Jesus Tá todo mundo ali, cara Cara Depois Os próximos episódios vão ser bem mais fácil Vou pegar Vou ter o laser Vou colocar também Meu Deus Eu pulei em cima dele, né, cara Vou ter o laser Vou poder colocar a stun E aí Vai ficar Tranquilo Ah, roubaram minha kill ali Qual foi, mano? Não, não pula não, parceria Olha isso Olha essa camperagem, velho Na moralzinha Para de ser verme, cara Ó, o cara nascendo aqui atrás Aí, vem pro pai Ó, cadê ele? Boa, mais um headshot, son Só tiro Mano, só tiro certeiro, tá ligado? One shot, one kill, meu parça Meu Jesus Granada Opa É Double headshot, velho Não, essa foi Ah, velho O cara pulou, cara Eita, tem um cara atrás Opa Meu Deus Esse final de partida ficou Ficou louco Não Meu Jesus Nossa, velho Alguém vinha entrar no hardpoint O cara tá em cima Eu errei o tiro Nossa, o ultimate me salvou Acabou a minha bala Vamos ganhar isso aqui Eu tô sem bala nenhuma Pega essa arma Ah, morri ainda bem Eu preciso Caraca, dá pra virar isso Dá pra virar isso Vamos, vamos, vamos Próximo hardpoint Ah, não Ainda dá nesse Ainda dá nesse Boa Fica aí, fica aí Eu vou pegar meus headshots aqui Vou pegar meus headshots aqui Ah, caraca Ah, como isso não foi headshot Meu parceria Nossa Não Eu achei que Ô, louco Tem um cara ali ainda Vamos, vamos, vamos Viramos já Viramos já Meu guardião Meu guardião matou, inclusive Caraca, velho Botando as dicas em prática Aí, vocês tão vendo Quantos headshots eu já peguei nessa partida Isso que é a primeira Ah, ah, ah Cadê o cara? Toma Vou flanquear esses caras aí Isso aqui Ai, ai Hum, nasceram ali Tentei dar um, moleque Não, 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 não Não deixa não Deixa não Outra aqui do guardião, velho Ai Corre, corre, corre Vamos ganhar, vamos ganhar Boa, moleque Ganhamos aí Bom, como eu falei Vai ser uma partidinha Só nesse episódio Mas Eu vou aí voltar Pra gente ver quantos headshots A gente pegou e tudo mais 61 barra 45 Olha, tem Os dois 6420 ali Um não foi muito bem Tá duas barras, coitado Mais o outro Mas Abraço aí Vitor e João Pedro Vamos ver aí Quantos headshots a gente pegou Step up, meu caras Então, como eu falei Esse episódio é piloto Então vocês deixam aí nos comentários Como vocês querem Vamos dar um good game aqui Porque foi GG, velho Foi GG, aqui ó Muito amor pra vocês Muito amor Essa arma é muito legal de jogar, cara Eu achei que eu ia Me estressar Mas ela é bem divertida de jogar, mano A gente vai morrer pra caramba Isso aí é normal, né Mas A gente Pelo menos Pegue bastante Mano, eu peguei Dois headshots com um tiro, velho Aquilo lá foi muito foda, velho Mira já dá uma calibrada Então o próximo episódio Já vai ser Top de linha E desculpa aí Pelas duas bugadas No fone que deu, né, velho Num Setup aqui De favela é foda Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto